Música Uma mulher foi presa em flagrante, olha só essa história, hein? Uma mulher foi presa em flagrante lá na cidade de Jaraguá, ela extorquiu da sua família 11 mil reais. Ela ainda fingiu sequestro, ainda não satisfeita com esses 11 mil, ela fingiu um sequestro onde os supostos sequestradores pediram para a família mais 3 mil e 500 reais. O objetivo da suspeita, pasmem, era para ela pagar uma macumbeira, para essa macumbeira fazer um trabalho para que o seu amado, ela pudesse reconquistar o seu amado, o seu homem, o seu namorado. O delegado titular de Jaraguá, o Glênio Ricardo, falou a nossa reportagem e explicou toda essa situação. Na manhã do dia 5 de março do corrente ano, recebemos na delegacia de Jaraguá uma senhora bastante assustada, nervosa, e informou que sua filha tinha saído cedo para o trabalho, porém recebeu um WhatsApp da própria filha dizendo que tinha sido sequestrada por alguns traficantes na cidade e que eles queriam como resgate o valor de 3 mil e 500 reais. Se a família não conseguisse o dinheiro, a vítima seria morta. Diante das informações, imediatamente a polícia iniciou as investigações e após troca de informações, principalmente com os familiares e amigos, a polícia passou a duvidar dessa afirmativa dessa suposta vítima. Essa suposta vítima já tinha pedido de forma veemente para a família há vários dias vários valores em dinheiro e a família já tinha conseguido para ela a importância de 11 mil reais que ela falou que tinha que pagar aos traficantes. Então, no início da tarde, após inúmeras diligências, policiais e serviços conseguiram prendê-la em flagrante na casa da avó. Ela foi presa e autuada pelo crime de extorsão e em seu interrogatório ela disse que ela realmente conseguiu com a família 11 mil reais e que esse dinheiro foi pago, a expressão que ela usou foi essa, esse dinheiro foi pago para uma macumbeira que essa macumbeira estava fazendo algum serviço para ela para que voltasse o seu amor, que era um homem aí, que ela tinha um relacionamento, que tinha sido terminado esse relacionamento. As investigações continuam no sentido de identificar essa pessoa que ela disse ser macumbeira. A moça foi presa em flagrante e encaminhada ao presídio.